Música Eu não vejo a hora que o Peter me veja desse jeito Hoje vai ser tão divertido, a gente vai brincar E eu trouxe presentes muito especiais pra xixi Olhem, é o Peter! É o Peter! Eu nem acredito que eu possa abraçar a minha melhor amiga Peter! O quê? Eu posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa que quiser! Já que eu tô assim, grandona, dança comigo! Música 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 Eu nem acredito que eu pude dançar com a minha melhor amiga A minha parceira de aventuras Música Música Mas peraí, Gigi A Sininha não é a minha única parceira de aventuras Tem também a Wendy E ela veio logo atrás de mim, mas... Aqui! Música 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 Você vai se ver comigo, Peter Pan Música 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 Você não tá bem? Música Para um velhote Música 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 Mas eu não sei nem porque que eu disse isso Afinal de contas... Fadas não existem! Música 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 Só que cada vez que você desisto, uma fada morre E é por isso mesmo que eu digo... Fadas não existem! Música Não... Não, Sininho! Sininho! Sininho... Sininho não! Não, Sininho... Sininho... Eu acredito em fadas! Acredito! 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 Eu acredito em fadas! Acredito! Acredito! Eu acredito em fadas! Acredito! Acredito! Eu acredito em fadas! Acredito! 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 Não, não tem medo! Sininho! Sininho, você acordou! Você conseguiu! Ouvir o Senhor! Ouvir o Senhor! Ouvir o Senhor! Eu não tenho pra você, ei! Eu sou só uma feliz, ei! Siga a felicidade, Todos os anos de vida... Dreams and Magic Outta Performance Onde os sonhos se realizam Amém.